repórter primóvel Adílio Rato Júnior nas ruas da cidade hoje no bairro Ouro Verde rua Flamboiã esquina Lago Verde gente do céu olha a situação deste poste eu vou chegar aqui para mostrar para você um pouquinho mais pelo lado aqui ó olha a situação deste poste que está aí deitado para o lado direito segurado somente por um fio um pouco mais grosso que daqui um pouco eu vou mostrar para vocês mas eu quero mostrar a situação aqui onde ele está escorado também apenas neste pouquinho de terra que acabou cedendo do barranco e olha a situação deste enorme buraco essa cratera que acabou abrindo aí tá aí ó tá mostrando para vocês em imagens a situação desse poste na bem na esquina aqui da Flamboiã com a rua Lago Verde a situação bastante precária ele está segurado somente por aquele fio um pouco mais grosso que vem até esta rede aqui a junção desta rede vou mostrar para vocês aqui da esquina com a situação dele bastante precária com bastante perigo para comunidade para crianças para carros para caminhões que podem passar aqui e bater no poste também tem aqui este cabo de aço aqui que já com certeza dentro de algum tempo vai poder romper aqui porque pela precariedade do solo também já vai poder soltar é o que está segurando ele também e eu vou subir aqui um pouquinho em cima do barranco para mostrar também qual é a situação dele aqui a situação bastante precária pode causar algum dano pode causar algum ferimento em alguém e se por um acaso este poste vai acabar caindo ele vai parar não em cima do cachorrinho que tá deitadinho aqui mas tá com grande perigo de acidente ele pode parar aqui tombando neste local bem na entrada da residência do vizinho do outro lado da rua ali o poste muito perigo neste momento e nós da reportagem do primóvel estamos aqui para mostrar para vocês a precariedade que está este poste causando aí muito perigo o pessoal aqui da região com muita ansiedade para que seja resolvido de uma vez por todas ou retire o poste ou recoloque ele no lugar que deveria de estar repórter primóvel Adílio Rato Júnior do bairro Ouro Verde na rua Flamboiã esquina com o Lago Verde mostrando aí este poste que tá pendendo falta pouco tu imagina num dia de tempo bastante vento e este poste está desta maneira desde aquela tempestade aquele vendaval que foi aconteceu aqui em Camacuã em julho ainda deste ano é bastante precário mesmo e nós estamos aqui para mostrar aí que ainda está seis meses depois ele aqui deitadinho esperando alguém vir aqui colocá-lo para o lugar e aí e aí e aí